Olha como é o funcionamento da plantadeira, essa roda traciona essa corrente, essa corrente traciona esse eixo, esse eixo traciona esse disco, a semente cai dentro dele, passa aqui por debaixo e cai neste funil aqui embaixo, deitado para ver, esse funil cai dentro dessa vala, que esta valinha é cavada aqui na frente tipo uma enxadinha, abrindo o suco, essas duas enxadinhas aqui, botarão a terra e a roda da roda então ali na frente é puxada pelo tração animal, futuramente eu pretendo puxar no tratorzinho